Bom, nesta terça haverá o julgamento da chapa Dilma Temer. E nós colocamos o estagiário para explicar como é que se dará esse julgamento. Vai na bola, estagiário! O que está sendo julgado? O PSDB acusou quatro vezes a chapa Dilma Temer de abuso de poder político e econômico durante a campanha de 2014. A ação na justiça está dizendo que a campanha deles praticou irregularidades, a principal delas tendo sido o recebimento de recursos indevidos de empresas que participaram do esquema de corrupção na Petrobras. Tá ligada a Lava Jato? É mais ou menos isso. Depois da denúncia do PSDB, novos fatos vieram à tona. As delações dos executivos da Odebrecht indicando repasses de recursos em Caixa 2, dinheiro que não é declarado, para a campanha Dilma e Temer. E os depoimentos dos marqueteiros da campanha petista, João Santana e sua esposa Mônica Moura. A inclusão dessas informações no processo está sendo questionada pela defesa de Dilma, já que eles apareceram depois das denúncias do PSDB. Os advogados de Dilma afirmam que não foram praticadas irregularidades na campanha e que os relatores mentiram para o TSE. Já a defesa de Temer diz que não há fatos que relacionem ele a qualquer irregularidade. Por falar em Temer, ele corre risco de cair depois desse processo? De certa forma, sim. Tudo depende da forma que a punição será feita. O vice-procurador eleitoral, Nicolau Dino, pediu em março de 2015 a cassação da chapa e que Dilma fosse inelegível por oito anos. Como Dilma já sofreu impeachment, isso significaria a cassação do mandato do atual presidente, ou seja, Temer. Se decidirem julgar a chapa toda junta, o mandato de Temer corre risco, sim. Se decidirem separar a chapa, a punição vai ser definida pelo tribunal. E Dilma? Ela pode ser punida com a inegibilidade, mas para isso, o TSE entende que é preciso provar que houve participação ou conhecimento do candidato nas irregularidades. Temer, claro, quer que separem a chapa e a defesa de Dilma permanece dizendo que não tem envolvimento com isso. Bom, o relator, ministro Herman Benjamin, vai apresentar o relatório. Ele já adiantou o voto e disse que é favorável à cassação. Depois, falam os advogados da acusação e depois os da defesa. Aí, é a vez do Ministério Público Eleitoral, que também é favorável à cassação da chapa. Os representantes do TSE vão analisar os questionamentos. Entre eles, os dois advogados que vão pedir novo prazo. Se for concedido o prazo, pode ser suspenso o julgamento. Se não, vai para os votos dos ministros. Votam os seis ministros. São os sete se a gente contar com o presidente do TSE, Gilmar Mendes, que vota por último. Quem são os ministros? Dois dos sete ministros que vão participar foram indicados à corte eleitoral pelo próprio Temer, depois de ele assumir a presidência. São eles, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que são advogados. Também votam os ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, o ministro do STJ, Luiz Fux, o ministro do STF, Rosa Weber, ministro do STF e Gilmar Mendes. Esse julgamento é muito importante pro rumo do país. Então, fique ligado e acompanhe aqui na Folha do Pernambuco. Tchau.